Aconteceu na semana! Neymar se irrita com o técnico e da coletiva exclusiva imprensa! E por que a c**** não deixou bater o pênalti? Eu sou o melhor em campo! Eu sou o melhor do Santos! Eu, eu sozinho, sou melhor do que todo o time do Santos! O Santos precisa de mim! Eu sou melhor do que o Moisés! Eu sou melhor do que o Velber! Eu sou melhor do que o Pelé! Ô, meu, cadê a humildade? Ô, fiado, assim tu não vai chegar a lugar nenhum, entende? É, sou melhor mesmo! Sou melhor mesmo! Meu pai me ama! Ele vai me dar um Maxi T no Natal! O Paranóia adverte! Maxi seu é um excelente brinquedo para as crianças! Porém, contém peças pequenas que podem ser engolidas! Cuidado! Eu jogo o Playstation 3 todo dia! Todo dia! Por quê? Quem é o melhor? O melhor sou eu! Eu sou o melhor em campo! Eu sou o cara! Vou falar com meus padrinhos lá do Santos! Por que eu sou praticamente o dono do Santos! Eu vou tirar ele! Eu quero! Eu quero! Eu vou bater pé! Tem mais alguma pergunta aí? Pode perguntar! Agora, seja rápido, que eu quero jogar Pestejo 3 lá em casa! Eu apanho muito em campo! Minha vida é muito dolorosa! Minha vida é muito dolorosa! Eu apanhei muito nesse último jogo, cara! Foi triste a situação! Repórter Bruce Boy, programa Paranóia TV RBA! Você se titula o melhor! Depois que o ganso se bateu, você não vem fazendo nada em campo! Como é que você explica isso? Como é que é? Ganso? Pato? Isso é nome de jogador? Why? Daqui a pouco vai aparecer aí alguma récara! Faça-me o favor, já! Eu sou o melhor! Se o cara não tá em campo, é porque não tá merecendo! Se eu tô em campo, tô dando canetada! Tô fazendo jogada! Tá saindo gol! E eu? Eu? Eu, sem o ganso, vou levar a triplice coroa sozinho! Por que eu sou melhor do que o Santos todinho! Quem vai levar essa coroa sou eu! Não é o Santos! Por que eu sou o melhor! Aqui é o repórter Zequinha, da rádio Tuxina FM, AM. Você por acaso tem Street Fighter do Playstation 3? É porque meu filho tem também o Playstation 3? E como o senhor tava falando aí, a gente podia de repente trocar, né? Que é caro pra dedéu! Aí a gente fica trocando aí, que você me dá seu e-mail e tal, entendeu? Pode responder aí? Porra, pode crer! Finalmente uma pergunta bacana aí! Não! Vamos trocar a figurinha assim, ó! Eu vou te prestar uns DVDs aí, mas olha, não faço rupiar não, viu? Repórter nocivado do Diário do Pará. O René Simões, assim que acabou o Jogo do Santos, declarou que o futebol brasileiro estaria criando um monstro! É! René Simões! Aconteceu na semana! Paranóia!